Vamos em frente com o nosso balanço geral, quero trazer pra você agora imagens aqui do incêndio que aconteceu hoje de manhã no Angelone da Velha, aqui em Blumenau, ali na região da rua João Pessoa, Rua Humberto de Campos. Essas imagens são da rua João Pessoa, né, que tem o posto de combustíveis ali também, por volta de 15 para as 8 da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado, pegou fogo num gerador ali do Angelone, né, na casa de máquinas. Olha só, os funcionários foram tirados, né, do estabelecimento, não estava aberto ainda para o público, rapidamente os bombeiros controlaram, né, não incendiou a parte de dentro do mercado, né, onde o público fica, né, queimou mais a parte ali das máquinas e do gerador. O tenente do corpo de bombeiros conversou comigo hoje pela manhã lá no local, vamos trazer a palavra dele agora aqui no BG. A proximidade aqui, que é muito próxima ao quartel, a gente rapidamente chegou, a brigada de incêndio do próprio Angelone já tinha dado o combate inicial às chamas, a gente assumiu, providenciou gerenciamento de riscos, né, pela questão de geradores, energia elétrica, a evacuação de todo o prédio. Felizmente, já controlamos as chamas nesse momento, a gente entra na fase do rescaldo agora, todos os funcionários evacuados e ninguém machucado. O tenente, aqui tem duas situações que chamam a atenção, perto de um posto de combustíveis também, que já é um agravante, né, e a importância da brigada também, para ajudar vocês nesse trabalho, né? É, a brigada foi fundamental e é importante destacar que uma vez que as equipes do corpo de bombeiros cheguem, a brigada deve passar, né, como fizeram aqui no caso, e providenciar a concentração de todos os funcionários no local, né, para que a gente contabilize se de fato todos que estavam naquela edificação saíram, encontram-se bem ou precisam de alguma ajuda. Pelo fato de ser perto do posto de gasolina, naturalmente o posto e as edificações, elas estando em conformidade com a atividade técnica, não é um fator de risco, né? A gente vê aqui, observa que os tanques são enterrados, tem um afastamento suficiente para que nesse local tenha uma edificação, né, de posto de combustível. Lá, a parte dos geradores ali, também com as medidas de compartimentação e isolamento ali, facilitou muito para que ficasse restrito naquele local. Susto, né, grande hoje pela manhã e nesse supermercado, né, que teve esse incêndio, então, na região do bairro Velha, né, foi no Angelone, ninguém ferido, apenas dando os materiais ali na parte mais das máquinas, né, do mercado localizado já quase, né, na região central aqui da cidade de Blumenau. Falando em incêndio ainda, uma das principais empresas de Jaraguá do Sul, daqui pertinho até de Blumenau, no norte de Santa Catarina, foi atingida por um incêndio de grandes proporções que começou ainda na noite de sábado e se estendeu durante toda a madrugada de ontem. Olha só. O fogo atingiu um dos galpões da fábrica da Malve em Jaraguá do Sul, no bairro Barra do Rio Serro. Segundo o comandante dos bombeiros voluntários da cidade, Neylor Vincenzi, o incêndio de grandes proporções começou por volta das 11h30 da noite e se estendeu pela madrugada. A ocorrência mobilizou cerca de 50 bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul e cidades da região. Foram necessários 280 mil litros de água para combater as chamas. Ninguém ficou ferido.